Olá, seres de luz, muito bem-vindo ao meu canal Cigania do Oriente Oficial. Vamos a mais uma previsão astrológica para o signo de Sagitário, tá? Machado no horóscopo cigano, elemento fogo. Vamos ver a previsão para o dia 30 de outubro de 2019, essa quarta-feira, tá? Que se inicia aí. Desejo a todos muita luz e paz, muito amor no coração de vocês. E fiquem sempre com Deus no coração e muita fé, tá bom? Para você que é novo no meu canal, se inscreve, deixe o like e compartilha. Chame os amigos para curtir, compartilhe aí para as amigas os vídeos no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais que vocês puderem. Ajudando o canal a crescer, eu estou sempre ajudando vocês, fazendo a postagem. Deixem nos comentários sugestões de temas, críticas construtivas também, é muito bem-vinda, tá? São muito bem-vindas, tá? Vamos a previsão aqui para o signo de Sagitário, tá? Machado no horóscopo cigano, no amor, no profissional e no financeiro. Vamos ver a energia aí deste signo para hoje, quarta-feira. Vamos ver o que a espiritualidade vem trazendo para a gente, né? Então vamos lá. Vamos aqui, a energia para o signo de Sagitário, amor financeiro e profissional. A primeira carta no amor é a carta dos peixes, que vem trazendo aí movimentação, amores do passado voltando e aquele novo amor, a reconciliação acontecendo entre vocês. Aquele sentimento crescendo cada vez mais, né? Essas energias aí do amor dominando cada vez mais o coração de vocês. Energias aqui de fartura, de crescimento, né? De reciprocidade, tá? Essa energia vem falando que é uma energia muito boa para o signo de vocês hoje, né? Sagittariano e Sagittariana, no amor, tá? Efetivo, na área efetiva. Traz energias aí de crescimento, encontros, né? Aquele amor do passado voltando, dando notícias, aparecendo, né? E aquela energia aí, aquela sensação, aquele frio na barriga, recomeçando, né? Voltando aí para a energia do Sagittariano e Sagittariana. Uma energia muito boa de crescimento e de sucesso aí no amor também, tá? Vamos aí, a energia do profissional. Me vem a carta da chave, mas a carta da chave hoje tá que tá aí. Não me recordo, mas ela saiu em dois ou três signos já. Então vamos lá, a energia da carta da chave. A carta da chave vem trazendo para a gente, para o Sagittariano e para a Sagittariana. Energia de prosperidade, sucesso, caminhos abertos, tá? Bom dia, uma excelente energia para assinaturas de papéis aí, né? Crescimento na área profissional, sucesso, né? Novos empreendimentos aparecendo na vida de vocês. Para quem está desempregado, oportunidades de emprego. E um crescimento muito bom profissional, tá? Sagittariano, aqui eu tô sentindo a energia. Em relação quem estuda ou quem tá pretendendo estudar, muito bom. Eu vejo vocês crescendo e prosperando muito na área profissional, tá, Sagittariano? Então, se empenhe. Vamos aqui no lado financeiro. Vem a carta da montanha. A carta da montanha vem trazendo aqui, tá? Para algumas pessoas aí no lado financeiro, dificuldades financeiras, dificuldades aí para vocês conseguirem pular por esses obstáculos que estão aparecendo, né? Mas essa carta também me fala da justiça divina, tá? Não indico vocês a fazerem nenhum tipo de investimento na área afetiva, nenhuma assinatura de contrato, nenhuma assinatura de papel. Porque essa carta não me fala no lado financeiro sobre lucros, tá? Ela não me fala. Apesar de ser uma carta, né, de Xangô no Baralho Cigano, que representa a justiça, a vitória, a justiça divina. Eu não vejo, não sinto essa energia boa para vocês, Sagittariano e Sagittariana. Para investimentos e lucros aí, eu não vejo essa energia, tá? Então, assim, aqui me fala sobre vocês procurarem uma maneira, né, saberem lidar com as dificuldades, contornarem essa energia para que as coisas comecem a fluir. Até porque no lado financeiro, o caminho de vocês estão aberto. Então, se vocês souberem investir para quem tem empresa aí, ou para quem está vendendo, seja lá o que for, investir, vocês lá na frente terão lucros. Mas hoje, no dia 30, a energia não é boa, tá? Então, aí vamos evitar o excesso dos gastos, gastos desnecessários. Vamos ponderar aí, vamos planejar tudo direitinho para passar por essa dificuldade financeira aqui. E aí, quem sabe amanhã, no dia 31, venha uma energia boa, já de início de mês para o dia 1º, né? Já abri no mês, porque a energia do mês de novembro, já postei o vídeo aí, está maravilhosa para o lado financeiro. Então, não percam a oportunidade, tá bom? Sagittariano e Sagittariana, machado no oróscopo cigano, tá? Vamos ver aqui a energia das runas do Ramiro para vocês. Sagittariano e Sagittariana, vamos ver aqui qual é. De novo, as ondas do oceano. Essa carta vem falando sobre mistérios no lado profissional, né? Algumas coisas ocultas aí, como sabe aquela carta ali no lado financeiro? Me fala também no lado financeiro algumas dificuldades, né? A espiritualidade muito presente com vocês, ajudando. Mas pede aí uma cautela, ela fala sobre energias ocultas, sobre magia, né? Sobre algumas coisas aí escondidas que podem vir à tona a qualquer momento. Ela me fala também das soluções dos problemas chegando para vocês. Então, vamos lá, vamos se empenhar para que essa energia aí no profissional, desculpa, no financeiro, Sagittariano e Sagittariana, mude, tá? Bola para frente, pensamento positivo que o dinheiro vai vir. Vocês daqui a um tempo vão investir e vão estar no momento da colheita. Eu indico para vocês a cor prata e a pedra água marinha, que traz o equilíbrio emocional aí, muito bom, né? Coincidência ou não, foi a água marinha que veio aí para dar o equilíbrio emocional para vocês, tá? Então, eu desejo a vocês, Sagittariano e Sagittariana, muita luz e paz, um equilíbrio emocional para ver aí as finanças e as outras áreas, tá? Desejo a vocês uma excelente quarta-feira, muito amor no coração de vocês, obteiei gratidão, fiquem com Deus!